Então, Wally, ele foi para os juízes hoje em noite. Há alguma preocupação de que você não pudesse ter uma decisão? Diga isso novamente, desculpe. Ele foi para os juízes hoje em noite. Ele foi preocupado com os juízes, talvez, dando uma decisão para a polícia? Para não me expor muito. E eu acreditei sim no resultado, até porque eu botei para baixo nos dois rounds que foram um pouco mais parelhos, e é isso. Eu sei que a UFC é bem fair, o jeito que a luta vai. Eu tenho certeza de que eu tenho certeza de que eu tenho certeza de que eu ganhei essas rodas. E eu tenho uma luta muito conservadora, então eu tenho certeza de que eu ganho. E eu tenho certeza de que ele ainda ganhou. Você sabe, ele está saindo de duas perdas antes dessa luta. Ele estava sentindo a pressão de isso em frente a essa luta? Eu nunca pensei que eu ia sentir essa pressão. Eu nunca acredito que eu ia sentir essa pressão. Eu nunca acredito que eu ia sentir essa pressão. porque eu sabia que poderia complicar um pouco a minha situação na organização. Mas eu acabo, sim, sentindo muita pressão. Eu sei que foi uma luta muito importante para mim, para minha carreira. E eu consegui lidar com isso. Desculpe. 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 Se eu tiver perdido, poderia ser o fim da minha carreira. Eu nunca sei. Mas eu sei que eu era nascido de estar aqui. E não há uma maneira de sair daqui. Só o meu tempo. É a sua segunda luta fora do Brasil. Quanto de um fator foi isso em termos da sua preparação? E como você gostou da experiência de lutar fora do Brasil? Segundo a luta fora do Brasil, como é que foi essa pressão de lutar fora do Brasil? Te incomodou? Te impressiona de alguma forma? Cara, eu estou em um momento de transição na minha vida. Continua falando. No momento de transição na minha vida. Eu casei há três semanas. E tudo na minha vida tem mudado. E assim, aceitar essa luta na Polônia é uma ofusa. É complicado, mas eu estava disposto a fazer o que tivesse que fazer para levar a vitória para casa. Eu já me casei três semanas. E eu sabia que há uma luta muito importante para vir aqui e lutar na Polônia. O tempo foi muito complicado. Foi uma diferença enorme. E eu sabia que eu precisava disso. Eu sabia que eu precisava lutar. Não importa onde, não importa o lugar. Eu sabia que eu precisava de uma vitória. E eu vim aqui buscar isso, uma vitória. E eu definitivamente sabia que eu tinha que lutar. Eu preciso lutar e ganhar o vinho. E é por isso que eu vim aqui. E é o que eu consegui. Quanto foi a mudança em cima da luta? Como é que foi? Então, a gente tinha treinado para um certo jogo. O oponente era bem diferente, um pouco diferente desse daí. E a gente treinou uma certa estratégia em cima da hora, viajando, pegando um avião. A luta mudou. Eu tive que mudar um pouco o jogo. A gente mudou um pouco o jogo. Sim, eu tenho uma estratégia diferente para lutar um oponente diferente. Ao meu caminho para o aeroporto, eu recebi o mensagem de que meu oponente estava fora. Então, quando eu saí aqui, eu tive que mudar minha estratégia e se preparar para um oponente diferente. Mas, no final, tudo funcionou bem. E onde eu parei? Desculpa. Você trocou o oponente. E por ter trocado o oponente, a gente optou por uma luta mais conservadora. E essa luta, graças a Deus, não trouxe a vitória. Então, por causa da mudança do oponente no último minuto, eu tive que ser mais conservadora da forma que eu vou lutar. E, no final do dia, o objetivo era ganhar a vitória. Você entrou com um pouco de limpo dentro da sala. Ele se machucou? E quanto tempo você poderia estar fora? Você falou que você estava mancando. Isso aí te machucou. Quanto tempo vai ficar fora? Está incomodando? Não, foi só um chute que eu dei na perna dele, que pegou em cima, pegou a ponta do pé no joelho. Acabou dando um desconforto, mas amanhã já estou 100%. E se o UFC quiser, agora não por causa do corte, né? Mas se o UFC quiser, eu lutava semana que vem em São Paulo. Não foi tão ruim. Foi um chute, eu acho, um chute no seu chute. E, naquela época, eu senti um pouco desconforto. Mas se não fosse aquele pequeno corte no meu olho, eu iria até lutar amanhã. Doutoria para o UFC. Mas a defesa não é um problema. Tem alguém que você vê agora na divisão do welterweight que você acha que seria um bom parto para você? Alguém em lutar dessa categoria? Você acha que é uma boa luta para você? Não, eu não quero pensar em lutar agora. Eu quero descansar uma semana, porque, afinal, eu tenho que pular de mel, né? Depois que eu voltar, eu penso em lutar. Qualquer um? Qualquer um. Sim, agora eu quero ir para casa e eu quero ir para o meu aniversário, que eu não tenho que ser capaz de fazer. Mas, você sabe, depois disso, eu vou ir para o meu aniversário e eu vou lutar com qualquer pessoa, como eu sou. É isso aí? Muito obrigado. Tem mais perguntas? Ah, meu inglês é bom. Muito bom. Obrigado, galera. Obrigado. 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 Obrigado.